Olá, você de todo o Brasil, sintonizado com o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, aqui através do AgroCanal, direto de Álvares Machado, São Paulo, onde está localizada a matriz do Grupo Matsuda. A gente dá início a mais um Momento Matsuda. E hoje um Momento Matsuda super especial, porque a gente apresenta mais um super webinário técnico. É algo que a Matsuda tem feito já há algum tempo, dentro do projeto Matsuda Digital. A gente tem produzido, temos produzido vários materiais para o ambiente digital e os webinários têm sido, assim, uma ferramenta muito preciosa para levar para os produtores informações, dicas importantes para o dia a dia. Então são webinários com temas diversos. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais e falar um pouco mais sobre qualidade e tecnologia em sementes. Então o Pedro Henrique Lorenzoni, que é engenheiro agrônomo do Grupo Matsuda, é responsável, técnico, pelo nosso laboratório, ele vai trazer hoje, então, um webinário bastante completo sobre o tema tecnologia em sementes para pastagem. E, como sempre, a gente tem trazido também aqui nesses webinários uma oportunidade de você participar, enviando as suas perguntas. Então você pode fazer isso, você pode deixar a sua pergunta, inclusive as cinco perguntas que forem, assim, selecionadas pela nossa equipe. Na verdade está ali o Manuel, que também é do Departamento Técnico de Agronomia, ele vai fazer essa triagem. Você vai ter a sua pergunta respondida. Porém, as cinco primeiras perguntas que forem respondidas, elas vão ser selecionadas com base no conteúdo mesmo. Aquela pergunta interessante que tem a ver com o tema, o Manuel vai passar para a gente aqui. E as cinco primeiras que forem respondidas vão levar um kit como esse aí que o Edinho está mostrando. Tem aquele cooler, aquela bolsa térmica ali, eu tenho uma dessas, é muito boa. E também boné, tem chaveiro, tem canetas, tem uns bloquinhos de anotações também. Serão cinco kits desses, tá pessoal? Então, só mandar a sua pergunta e se ela for selecionada como uma das cinco primeiras, você leva um kit desse. Então, sem mais delongas, eu quero receber aqui o nosso convidado para esse webinário, Pedro Henrique Lorenzoni. Prazer ter você aqui com a gente e a partir de agora é contigo. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui e poder passar um pouco de informações para que possa esclarecer aí a todos no kitange a qualidade de sementes forrageiras. E realmente é um tema que muita gente, às vezes, aborda, só que eu gostaria de passar um pouco das informações de como avaliar para justamente não sair no mercado comprando através de preço. Então, poder avaliar a qualidade e aí sim o valor que aquele produto tem no mercado. Então, quando a gente fala, obviamente, em qualidade de sementes, a gente não pode falar daquela embalagem que já está pronta, disponível ali no comércio. Por quê? Porque passou por todo um processo para até chegar naquele nível. Então, tudo começa no campo de produção. E no campo de produção, já começamos com a escolha da área onde vai ser estabelecido a produção das sementes. Que, obviamente, não é qualquer área que estaria apta a receber um campo de produção. Porque tem toda uma cronologia, um estudo que deve ser feito em relação à topografia do terreno. Aí depois a gente vai estar explicando o porquê disso daí. A localização, ou seja, tem que ser de fácil acesso para que a gente possa escoar todo aquilo que foi produzido e também conhecer o histórico da área para verificar o cultivo anterior, a presença ou não de plantas invasoras, o tipo de solo dessa região, para a gente selecionar qual cultivar seria o mais indicado para essa área. Problemas com insetos, ou seja, são vários os itens, os requisitos que a gente precisa estudar, analisar para verificar se aquela área está ou não apta a um campo de produção. E no caso positivo, afirmativo, qual seria a cultivar mais indicada. E depois que essa área foi selecionada, aí inicia-se o preparo de solo. E o preparo de solo é uma das etapas mais importantes no campo de produção. Obviamente tem o plantio, mas o preparo de solo é de suma importância porque a gente precisa realmente providenciar uma boa eliminação da cultura anterior, ou seja, não sobrar nada, eliminar a presença de plantas invasoras, se tiver essa presença no histórico anterior, controlar possíveis focos de erosão, nivelar bem o solo, nivelar bem o terreno e destorroar. Esses dois itens, nivelar e destorroar, justamente muito importantes para que permita uma boa eficiência na colheita. Lembrando que a maioria das sementes de forrageiras, elas são colhidas do chão e não do cacho, como é costume aí de outras grandes culturas, como soja, milho, feijão ou várias outras culturas que são colhidas do cacho, da vagem. No caso de sementes de forrageiras, mais de 90% aí são colhidas do chão. Então a gente precisa de uma superfície que esteja realmente livre de outras culturas, livre de insetos, livre de outras injúrias que possam estar acarretando aí perdas de produtividade e um terreno muito bem preparado e plano para que permita que a colheita seja realmente eficaz. Então aqui a gente tem um exemplo de uma área muito bem preparada, aí depois entra o plantio, que normalmente na maioria das cultivares o plantio é realizado em linha, para que justamente nessa faixa entrelinha que nós estamos vendo aí nessas áreas não cobertas pela forrageira, é onde as sementes serão depositadas. Elas vão se desprender da planta mãe, assim que elas atingem a maturação fisiológica e vai para esses espaços, essas entrelinhas. E é dessas entrelinhas é que então serão feitas o processo de varredura. Agora lembrando que é uma cultura qualquer e assim como qualquer outra cultura, ela também precisa de acompanhamento técnico, também precisa de verificações aí regulares para que a gente possa evitar o ataque de insetos, o ataque de doença, como eu disse, é uma lavoura. E essa lavoura, com certeza, ela pode sofrer, por exemplo, ataque de lagartas. E lembrando que a lagarta, ela não só ataca a estrutura foliar, como também as estruturas reprodutivas, como a gente acompanha aí nas imagens. Numa situação dessa, brincando, a gente já tem, antes da semente cair ao solo, nós já temos praticamente 50% de prejuízo, ou seja, 50% da minha produção já foi prejudicada pelo ataque de um simples inseto, certo? E além de inseto, nós temos também doenças, como mela, como carvão, que são as principais doenças. Normalmente mais incidentes em umas cultivares, em outras não, dependendo da época do ano. Então é de suma importância que tenhamos um acompanhamento efetivo e aí, no caso da necessidade, entrarmos aí com a pulverização, com o controle do que quer que seja, que esteja aí prejudicando a nossa produção. E depois que a área está pronta para ser colhida, obviamente depois que mais ou menos 60, 70% das sementes já caíram no chão, aí entra, a gente procede com o corte das plantas o mais rente possível para que essa planta ainda consiga nutrir aquele grão, aquela semente que ainda não atingiu a sua maturidade. E aí depois do corte, que essa semente fica ali por dois, três dias secando e se desprendendo da planta mãe, aí é que entra o enleirador. E o enleirador é para tirar esse excesso de palha que nós temos na área e aí sim facilitando o processo de varredura. Então aqui nós temos a foto do Ancim, do enleirador, retirando todo aquele excesso de palha para que aí permita a colheita. E aí a colheita a gente faz nesses espaços mais limpos e depois dá um tombo novamente nessas leiras de palha para colher as sementes que estão sob essa palha aí. Aí sim colhendo 100% da área. Então, como eu disse, é um processo de varredura. Então, o que a gente tem no solo, por isso que deve ser muito bem preparado, porque tudo que estiver presente ali no solo, no momento da implantação do campo até a colheita, ele vai ser colhido junto com as sementes. Então, além de ter todo um acompanhamento no campo de produção de sementes, precisamos também de um excelente sistema de beneficiamento, ou seja, de limpeza das sementes. E no processo de beneficiamento, é de suma importância a gente ter equipamentos logicamente modernos e operados por pessoas que realmente têm capacidade, têm conhecimento técnico para utilizá-los. De maneira que o intuito do beneficiamento é a remoção de qualquer outra impureza, sejam elas materiais inertes, como palha, palito, torrão, carvão, como também remover ovos de inseto, ovos de cigarrinha, outras sementes indesejadas, que também, como a gente comentou, o banco de sementes no solo, se houve um histórico da cultura que a gente precisa checar, às vezes a gente não consegue identificar todas as invasoras que estavam presentes ali. Mas com certeza, no momento da colheita, que nós fazemos a varredura, aí sim, na análise de laboratório, nós iremos presenciar aí, ou se defrontar com algumas espécies que estavam na área, mas que não foram identificadas nesse primeiro momento. Então, o beneficiamento, ele serve justamente para que, junto com uma boa escolha da área, essa eliminação, essa remoção desses materiais, ocorra de maneira eficiente. E no processo de beneficiamento, nós, aqui na Matsuda, temos uma metodologia ou equipamentos que separam por três maneiras. Que limpamos todo aquele material que não seja semente, nós temos três maneiras de remover esse material. Através da utilização de peneiras, ou seja, por diferenças de tamanho, então, materiais maiores ou menores que a semente que eu estou beneficiando, ele consegue ser removido através do uso de peneiras, assim como materiais mais leves ou mais pesados que a semente, nós conseguimos eliminar através de mesas densimétricas, ou mesas gravitacionais. E um último equipamento, altamente tecnificado, que realmente consegue fazer um excelente serviço, que é um equipamento, um sensor fatoelétrico, que consegue separar por diferenças de cor. Então, nesse sistema, se há presença de algum material que seja do mesmo tamanho, ou próximo, o tamanho próximo, com um peso também aproximado com aquele material que eu estou beneficiando, só, porém, tem uma cor um pouquinho distinta, com certeza o sensor fatoelétrico, ele consegue remover esse material. Então, aí uma foto do conjunto de peneira, uma foto da mesa gravitacional ou mesa densimétrica, e aí uma foto do seletron, que a gente comumente chama como seletron. E, obviamente, quando a gente fala em mesa densimétrica, aí separando alguns materiais, depois nós temos aí uma máquina de... um outro tipo de mesa densimétrica. Nesse caso aqui, ela está tirando a palha de todo esse material. Está ok? E depois que essa mesa densimétrica separou todo esse material, toda essa palha, aí sim nós temos o seletron, que aí no caso do seletron, só teve um probleminha aqui no sinal, uma outra mesa densimétrica, aí separando mais materiais leves, e o sensor fatoelétrico, que aí cada canaleta dessa daí passa por... esses filetes são sementes passando por um sensor fatoelétrico, e todo aquele material que tem uma coloração distinta, ele vai passar aí a ser reconhecido pelo sensor e eliminado através de um jato de ar, um compressor de ar. E aí sim, deixando as sementes aí num excelente nível de pureza. Agora, o que acontece caso esse beneficiamento de semente não ocorra ou não seja realizado de maneira apropriada? Ou, por exemplo, a gente fala bastante sobre aqueles... infelizmente há agricultores que eles buscam preço, e na busca de preço ocorre que eles vão, às vezes, eu vou direto no produtor ali, no cooperado de semente da empresa X, da empresa Y, porque ele vende sementes também, e às vezes eu consigo um preço mais em conta. Só que, como a gente comentou, ele não tem toda essa unidade, toda essa estrutura de beneficiamento de sementes. E, como a gente comentou, se esse beneficiamento não for realizado de maneira eficiente, o que ele pode estar levando junto com as sementes que ele está comprando, ele pode estar levando, com certeza, um banco de sementes, de plantas invasoras, que ele depois pode ter uma certa dificuldade no controle, que aí pode ser folha larga, folha estreita, então, realmente infestando a sua área. Ele pode estar levando ovos de percevejo castanho, ovos de cigarrinha, ovos de outros insetos, por exemplo, uma área de blíceos atacada. Então, com certeza, ele pode estar trazendo para dentro da sua propriedade, junto com as sementes, todos esses problemas, que, com certeza, irão ocasionar aí, num custo excessivo, para que ele faça o controle. Com certeza, um custo bem acima, do que a diferença do valor da semente que ele economizou, que é aquela economia, que é o barato que sai caro, aquele ditado que todo mundo conhece. Então, obviamente, é necessário que os pecuaristas, agricultores, lavoureiros, realmente utilizem aí sementes de qualidade, de empresas idôneas, porque ela passa por todo esse sistema, não só pela escolha da área, mas por toda uma unidade de beneficiamento, que vai realmente ter eficiência na remoção desses materiais inertes, para que aí sim possa estar comercializando um material dentro de um certo padrão de qualidade, que aí, com certeza, ele não está comprando gato por lebre. E, obviamente, para atestar a qualidade das sementes, é necessário que se faça análises laboratoriais constantes. E aqui, na empresa, na Matsuda, a gente trabalha com análise da pureza e viabilidade, desde o campo de produção, para verificar como é que essa semente está, naquele momento, se compensa, viabiliza ou não a colheita. E aí sim, depois que nós trazemos essa semente para dentro da UBS, na amostragem, a gente já inicia, além dos testes de pureza e viabilidade, nós iniciamos os testes de germinação, para acompanhar a dormência dessas sementes. Forrageira, dependendo da cultivar, tem mais ou menos dormência. E aí, a gente consegue selecionar aqueles lotes que estão prontos para serem comercializados, ou aqueles lotes que ou necessitam de um certo tempo, para que atinja aí um alto índice de viabilidade de germinação, ou que ele possa ser exportado. Certo? E, obviamente, que a última processo, na hora que sai um pedido, nós recebemos um pedido comercial, novamente, esse lote é amostrado, para realmente fazer uma última checagem da qualidade dessas sementes, e aí, que é a análise de comercialização, que normalmente fazemos aí pureza e viabilidade. Então, ou seja, várias análises no mesmo lote, para que aí a gente possa realmente garantir que aquele produto que nós estamos disponibilizando tenha uma alta qualidade, um alto índice de pureza. Então, algumas fotos aí dos analistas que trabalham no laboratório, realizando aí análise de pureza, ou identificação de sementes nocivas, que são procedimentos, são análises oficiais, que, com certeza, todo lote para ser comercializado, ele precisa passar por esse cheque, por essa verificação, e atender a determinados padrões mínimos de qualidade, para que ele possa realmente ser comercializado. E, logicamente, depois que todo esse material foi beneficiado dentro da UBS, e foi atestado a sua garantia, a gente entraria aí num tópico, que seriam quais seriam os tipos de semente. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar o Alessandro novamente, para que ele possa relembrá-los aí de fazerem as perguntas e participarem aí do sorteio. Verdade, pessoal. Você pode mandar a sua pergunta, está ali o manual do departamento técnico fazendo essa triagem para a gente. E lembrando que as cinco primeiras perguntas que forem respondidas vão levar um kit, um presente da Matsuda, pela sua interação, pela sua participação neste nosso webinário sobre qualidade de sementes. E toda essa fundamentação técnica, por que a gente faz questão, que o departamento técnico faz questão de trazer? Porque isso dá embasamento, isso dá segurança na hora de você fazer a sua escolha, na tomada de decisão, você tem elementos para poder avaliar se aquela semente que está sendo proposta para você como um bom produto realmente passou por todos esses processos e se tem potencial de se transformar na pastagem que você precisa. Então, é importante ficar bastante atento a estas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal também, você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione também o sininho para você receber as notificações de tudo o que a gente postar aqui no nosso canal, no YouTube. Você que acompanha pelo SBA, que ainda não é inscrito lá no nosso canal, então vá lá no YouTube, Grupo Matsuda, e se inscreva. De volta aqui com o Pedro. Obrigado, Alessandro. Então, voltando a falar sobre os tipos de sementes, por que são vários os tipos, as tecnologias disponíveis no mercado. Então, a gente começa aí com sementes puras. Obviamente, todo mundo conhece que dentro das sementes puras, nós temos aí uma distinção. Tem sementes de baixo valor cultural. Só que baixo valor cultural, mas dentro de um limite estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Certo? Depois, nós temos as sementes puras com índices de pureza acima de 98%. Aí, essas mesmas sementes puras, elas podem receber um processo de escarificação, seja ela mecânica ou química. Depois, independente se ela é uma semente pura ou ela passou pelo processo de escarificação, ela pode receber tratamentos com fungicida, tratamentos com inseticida ou ambos esses defensivos agrícolas. E depois, por último, que está em ascensão aí, que já vem crescendo a procura com o passar dos anos, que são as sementes revestidas ou incrustadas. Então, no caso das sementes puras, é aquela semente que não, ela só recebeu o processo de limpeza, que ela só foi beneficiada. Ou seja, ela, a semente ainda apresenta todas as suas estruturas, que é a gluma, lema, palha e, obviamente, a cariópse por si só. Ou seja, a grosso modo, ela tem a palha, a casca da semente e, obviamente, o embrião que vai dar origem aí à planta que o produtor necessita. Essas sementes puras, elas podem receber um tratamento químico, seja com fungicida ou inseticida, ou os dois, normalmente já acompanhado com um polímero, um polímero específico para o tratamento dessas sementes. E, obviamente, as sementes, elas também podem ser escarificadas. Aqui nós temos um ótimo exemplo de uma semente que foi escarificada quimicamente. Ou seja, através da adição de um solvente que vai deteriorar, que vai degradar aquela primeira estrutura de proteção das sementes, que são as glumas. Só que esse processo de remoção dessa primeira estrutura, dessa primeira casca da semente, vamos dizer assim, ela pode ser realizada de uma maneira, de mecanicamente. Ou seja, através de atritos, impactos realizados visando aí essa remoção. Só que, infelizmente, quando não realizado de maneira eficiente, é isso que a gente pode encontrar no nosso lote de semente. Sementes danificadas mecanicamente, com certeza, baixando aí a sua viabilidade ou o seu potencial de germinação. então, vamos abrir um tópico específico para falar justamente sobre essas vantagens, desvantagens aí da escarificação mecânica em relação à química. Então, quando a gente fala em escarificação química, a gente vê uma porção de sementes que elas foram, obviamente, tiveram a sua primeira estrutura, que são as glumas, ou a primeira casquinha da semente, removidas, sem danificar a estrutura interna, porque não houve um choque, não houve uma abrasão ou um atrito, simplesmente houve a adição de um líquido, de uma solução que vai degradar essa primeira estrutura. Certo? E é isso, essa imagem que a gente tem logo após essa escarificação química. Já quando a gente fala em escarificação mecânica, mesmo regulando muito bem o equipamento, a gente sabe que um lote de semente forrageira, ele tem sementes maiores, de um tamanho mediano, e sementes menores. Então, por mais ajustado que o equipamento esteja, ele sempre vai danificar uma ou outra semente. E muitas vezes esse dano pode ser aparente, um dano físico iminente, que a gente consegue, inclusive, no laboratório, verificar e quantificar, que aí são essas rachaduras, nessa primeira, nessa segunda estrutura de proteção da cariópise. E essas rachaduras, quando a gente faz um corte e expõe as sementes num sal de tetrasóleo, que toda essa parte avermelhada é o embrião da semente. E esse embrião, o normal seria ele todo estar avermelhado e não ter essas pontuações brancas. Essa pontuação branca significa que esse tecido está morto. e isso ocorre frequentemente quando um lote foi escarificado mecanicamente. Aqui um outro exemplo, onde nós não identificamos uma ruptura dessa estrutura da semente. Então, não houve uma rachadura, não houve um dano visível. Só que, depois de cortado e exposto no sal de tetrasóleo, nós verificamos algumas pontuações que demonstram que ela sofreu com o impacto ou com o atrito recebido. O que não ocorre quando essas sementes são escarificadas quimicamente? Como não tem atrito, o embrião fica todo avermelhado garantindo o potencial de que essas sementes estão vivas e com um grande potencial de germinarem e gerarem uma planta. Além desse benefício de não danificar as sementes, a escarificação química em algumas situações, quando o campo de produção de semente foi instalado numa área que a cultura anterior tenha sido soja ou feijão e nessa área houve uma incidência razoável de mofo branco, que é o esclerócio do mofo branco, esclerotinia, esclerotiorum. Obviamente, esses esclerócios aí, escleródeos, eles podem vir junto com a semente. Eles estão no solo e lembra que o processo de colheita da maioria das forrageiras é feito do chão. Então, se é feito do chão, esses esclerócios com certeza estão juntos da semente. só que eles não suportam essa escarificação química. Eles também são degradados, aí garantindo uma pureza sanitária dessas sementes. E além dessa questão dos esclerócios, dessa doença, por exemplo, nós temos também nematóides presentes. A maioria dos nematóides aí que ficam na parte externa da semente, naquela terrinha solta, naquela palinha, eles também são eliminados com a utilização da escarificação química. Certo? E justamente nessa escarificação química, então, o que sobra? Basicamente, sobra apenas as sementes granadas, as sementes realmente com um grande potencial de germinarem. Porque nós temos também presentes nesse lote sementes da mesma cultivar que nós estamos adquirindo, porém, que não tem potencial de germinar ou não tem viabilidade. Como é o caso de sementes meia-grana, que a gente acompanha aí nas imagens, são sementes que não completaram a maturação. Então, elas faltaram em algum momento aí, faltou umidade, faltou nutriente, ou a hora que ele fez o corte, ou seja, aconteceu alguma interrupção que ela não chegou na sua, completar a sua maturação. Sementes mal formadas e sementes atacadas pelo fungo, pelo clavíceps ou ergo também em alguns casos. Então, essas sementes, como elas não fecharam o ciclo, não completaram a sua maturação, não que em contato com o ácido que a gente utiliza, com a escarificação química, elas vão ser deterioradas. Obviamente, se elas fossem totalmente deterioradas, as sementes que nós necessitamos, que nós queremos, que são as sementes granadas, elas também iriam sofrer muito com o ataque desse solvente. Então, tem todo um estudo, um tempo de exposição a esse solvente para que essas sementes, elas não serão degradadas totalmente, mas elas irão queimar, ou seja, ficar com uma coloração escura, como se fossem queimadas mesmo. Aí, lembra lá no começo, quando a gente falou da UBS, que nós temos um equipamento que separa por diferentes tonalidades de cor? Então, é justamente essas sementes, depois que foram expostas à escarificação química, não à mecânica, porque a mecânica simplesmente foi uma abrasão e ela manteve a sua coloração. Então, essas sementes aí, elas continuam presentes no lote. Na escarificação química, elas ficam no lote, porém, com uma coloração mais escura. E aí, com essa coloração mais escura, utilizando o seletron, que é aquele equipamento que separa sementes por cor, aí a gente observa o que? a eliminação desses materiais, aí garantindo que apenas sementes granadas, que realmente têm um forte potencial, um grande potencial de germinarem, ficam presentes ou permanecem naquele lote de semente. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo de um lote de semente que foi escarificado quimicamente e antes de passar no seletron. Então, a gente observa que tem uma grande quantidade de sementes granadas com a sua coloração normal, mas também identificamos algumas pontuações, algumas sementes, se é que a gente poderia chamar assim, mas de sementes escuras. São esses exemplos aí que a gente comentou que ela pode ser uma semente meia grana, ela pode ser uma semente mal formada ou estar atacada aí todo o seu interior preenchido com fungos, seja clavíceps ou ergo, que o ácido modificou a sua coloração. Então, esse lote, quando a gente passa ele pelo seletron, ele fica assim, limpo. Ou seja, a gente consegue eliminar todos esses materiais e aí deixando apenas as sementes granadas. Então, realmente, garantindo aí uma maior qualidade do lote que está sendo comercializado. E essa semente escarificada, assim como as sementes puras que a gente comentou, elas também podem receber o tratamento químico, seja com fungicida, seja inseticida ou os dois. E é justamente essas sementes que foram escarificadas, que recebem o tratamento com fungicida, no nosso, no caso da empresa, da Matsuda, apenas essas sementes selecionadas, tratadas com fungicida, é que recebem o recobrimento, que são as sementes encrustadas da Sarigold Matsuda. e hoje nós temos três tecnologias de recobrimento, nós temos a semente série Gold, nós temos a tecnologia série Gold+, que vou falar um pouquinho no final do nosso webinário, e as sementes da série Gold Star. Aí a primeira e a terceira já bem conhecida, bem renomada, e a do meio, a Gold+, que está sendo divulgada, sendo lançada, estão trazendo inovações para vocês que realmente buscam sempre inovações no sentido de melhorar a plantabilidade da sua área. Bom, pessoal, olha, só lembrando que daqui a pouquinho a gente tem sorteio dos kits, então, e aí você não se esquece de mandar as suas perguntas, e a gente vai daqui a pouquinho no final do webinário, mais um finalzinho, assim, responder essas perguntas, e você pode levar, então, um dos cinco kits, né? Exatamente, Alessandro. Mande a sua pergunta, participem, e aí concorram a esse excelente kit aí que realmente vale a pena e vai fazer aí seus dias mais felizes. Bloquinho de anotação, caneta, chaveiro, abridor de latinha, cerveja, o próprio cooler, então, realmente aí vale a pena participar, tá ok? Então, o que seriam as sementes Série Gold? E quando eu falo, pessoal, é justamente as sementes que nós, da Matsuda, comercializamos. A gente não pode generalizar essa tecnologia para toda semente incrustada, então, é assim? De forma alguma. Assim como as sementes de pureza, alta, ou de valor cultural 50, 76, 80, independente do valor cultural, lógico que cada empresa tem o seu princípio, o seu sistema de trabalho. Então, no caso da semente Série Gold, Matsuda, então, você pode ter certeza que você está levando uma semente pura que foi escarificada naquele processo que a gente comentou agora há pouco, recebeu um tratamento fungicida e aí recebeu o revestimento, material de recobrimento, propriamente dito, que aí nós acabamos de ver que nós temos três tipos, três tecnologias para recobrir essas sementes. Se for solicitado, dependendo da necessidade do produtor, nós também realizamos um tratamento com inseticida, aí por que a gente colocou inseticida depois e não junto com fungicida? Porque são times de aplicação, porque o inseticida ele vai na última camada, ou seja, ele fica na parte externa do recobrimento, para que entre em contato com o inseto que deseja controlar, obviamente. Se ele estiver dentro, o próprio recobrimento já evitaria esse contato. E tudo isso finalizado por um polímero específico para tratamento de sementes, certo? Então, depois que a gente falou sobre as vantagens aí da escarificação química, a gente vai estar falando sobre os benefícios de solicitar uma semente tratada. Então, quando a gente fala em tratamento de sementes, muitas pessoas mais antigas, eles vão lembrar que lá atrás a gente era obrigatoriedade colorir as sementes para identificar que aquele material está, de alguma maneira, tratado com um agroquímico. Então, hoje, essa lei continua, porém, o material utilizado, o composto utilizado para indicar que aquela semente está tratada, hoje, a maioria utiliza polímeros, ou, no caso, o filme coaching, como é costumeiramente chamado. Por quê? Porque ele oferece, primeiro, um aspecto visual, a gente nem se fala aí quando se utiliza corante em relação ao filme coaching, mas também tem a ver com a segurança tanto da pessoa que está tratando essas sementes com o operador, como também aquela pessoa que vai manipular, que vai plantar essas sementes. Porque o corante, ele não tem um poder agregador muito forte. Então, muitas vezes, ele acaba liberando a pó, liberando os materiais com certeza podendo ser inalado. Já o filme coaching, não que ele não se solte da semente, mas a chance disso ocorrer é muito menor. Então, obviamente, diminuindo aí os riscos para quem está manipulando essa semente. Obviamente, o que não extingue a necessidade de utilizar EPIs quando manipulando sementes tratadas. Tá ok? Agora, um teste bem simples que a gente faz, porque polímeros, pessoal, polímero é uma cadeia polimérica ou um plástico. A grosso modo, é um plástico. Igual esses filmes de cozinha, isso o filme de cozinha para tampar alimento, o filme coaching, um polímero é basicamente aquilo ali. Então, nós temos polímeros específicos para a indústria têxtil, para a indústria automotiva, mas temos polímeros específicos para tratamentos de sementes. Como é o caso que a gente observa aqui, são dois polímeros, não é um corante, outro é polímero. São dois polímeros, só que um é exclusivo para tratamento de sementes, é apropriado. Então, ele não afeta a germinação das sementes, pelo contrário, muitas vezes ele traz uma certa segurança. E por que segurança? Porque esse polímero, por ser como se fosse um filme plástico, ele gera uma membrana de proteção para que, numa condição de excesso de água, por exemplo, aqui as sementes estão dentro de um copinho com água. Então, nesse excesso de água, a entrada, a absorção de água pelas sementes ocorre de maneira gradativa, ou seja, de forma que as células das sementes consigam absorver essa umidade, fazer a multiplicação celular e, em algumas situações, iniciar o processo de germinação por conta dessa entrada gradativa de umidade. Já, em contrapartida, um outro polímero que não tem essa função de, não de barrar, mas de permitir uma entrada gradativa nas sementes, ele simplesmente deixa a absorção ocorrer de forma natural, o que ocorre é que as células das sementes não conseguem absorver toda essa umidade que está entrando nas suas células e acaba rompendo a membrana celular e, com isso, a semente acaba morrendo. Então, depois de cinco dias que a gente observa já ocorreu a degradação dessas sementes mesmo tratadas com polímeros. Então, vejam bem, são dois exemplos que nós temos onde foi utilizado polímero, só que em uma situação utilizado um polímero específico para tratamento de semente e, em outro caso, um tratamento da indústria automotiva. Tá ok? E uma outra vantagem também é quando a gente faz tratamento com fungicida, a gente observa que em algumas situações nesse caso aqui foi um teste que nós realizamos no laboratório, claro que nós escolhemos um lote já bem velho, que estava armazenado há muito tempo, para justamente poder verificar os efeitos benéficos de se tratar uma semente com fungicida. Então, de um lado a gente tem as placas de germinação totalmente contaminadas pelo fungo e depois já finalizando o teste na última leitura após 21 dias. Só que, olha, o mesmo lote de sementes, tá? O mesmo lote, porém, tratada com fungicida. E esse lote não foi tratado lá atrás. Ele ficou armazenado natural, aí, sem qualquer tratamento. Ele só foi tratado quando a gente resolveu fazer essa avaliação. E nessa avaliação, a gente vê que, mesmo depois desse longo período aí, esses fungos de armazenamento, quando a gente trata sementes, eles praticamente somem da nossa caixinha de germinação e aí melhora as condições para que a semente possa germinar. Então, como a gente depois avaliou nesse lote marandu, nós tivemos um incremento de 17% na germinação e numa MG5, Vitória, nós tivemos um incremento de 20%. Só que, lembrando, esses aí são lotes que estavam armazenados há mais de um ano e meio, quase dois anos. Então, ou seja, ainda com certo potencial de germinação. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é justamente no quanto que um tratamento com fungicida, ele beneficiou quando as sementes aí tinham a presença desses fungos, sejam eles de solo ou de armazenamento. Então, realmente, ele auxilia bastante aí na quantidade de plantas que vai ser gerado com a mesma quantidade de sementes aí semeadas. Além do fungicida, nós temos o inseticida. No caso do inseticida, pessoal, além dele proteger as sementes, ele também vai proteger a planta no seu estágio inicial e fornece algumas, como se fosse um benefício hormonal. Então, ele tem uma certa atividade, uma indução, um indutor hormonal que melhora o desenvolvimento, um arranque inicial das plantas. Certo? E no caso do inseticida que nós utilizamos, ele fornece isso, essa proteção e também um arranque inicial um pouco mais acelerado. Só que, obviamente, nós só trabalhamos sob pedido. Então, se você tem problemas de insetos, formiga, que a gente vai estar falando aí, cortadores, basicamente, você pode solicitar esse tratamento que aí será realizado exclusivamente aí para você. nesse caso aqui da foto, nós temos uma área testemunha, então a gente observa que ela vai formar, tá? A gente entende que a pastagem está bem formada, porém, vai demorar um pouco mais, porque tem um pouco de... está um pouco raliado. E o estágio inicial também não está tão adequado, tão apropriado. A semente aí está com mais ou menos 30 dias depois que foi semeado. então quando a gente faz o tratamento fungicida, o tratamento com inseticida, obviamente a gente visa a proteção das sementes, mas como eu comentei, a gente precisa proteger não só a semente, mas também proteger aquela início, aquela plântula que está saindo do solo, porque quando a gente vai vistoriar uma área que a gente acabou de semear, às vezes a gente não identifica, não enxerga a germinação. por quê? Porque é minúscula, certo? Porém, as formigas, cupins, grilos, gafanhotos, é isso que eles veem, que a gente não consegue olhar, mesmo andando pela área, mas ele vê esse prato de comida, esse alimento aí, tenro, vai ali e corta. Cortou, é uma planta menos que nós temos aí na área. Então, obviamente, a gente precisa proteger esse nosso patrimônio aí que vai gerar a pastagem. aqui a área ao lado, onde nós utilizamos o tratamento com inseticida. Então, vejam, na mesma época, no mesmo momento, a uniformidade das plantas, ou seja, já não tem uma área tão raliada e o estágio que essas plantas se encontram, já praticamente com 15, 20 centímetros aí de altura a mais. Ou seja, essa área, além de ter um efetivo controle aí dos insetos que estavam atacando, nós teremos aí uma entrada, um pastejo inicial mais cedo, aí fornecendo um maior benefício a quem realmente utiliza esses produtos. Certo? Mais uma vez, produtos específicos para tratamento de semente e registrados para tratamento de semente forrageira. Hoje, são poucos os produtos que possuem registro. E, no caso dos produtos que nós utilizamos, dos inseticidas que nós utilizamos, nós temos aí a garantia do controle ou pelo menos da diminuição da população de formigas, aí também tendo aí essa amplitude desde a semente até aproximadamente 30 dias depois que ocorreu a germinação. Então, o produto, ele fica ali ativo, sendo translocado da raiz para a ponta das folhas. Então, enquanto há produto ali sendo translocado, ele está tendo controle sobre esses insetos que possam vir a se alimentar dessas estruturas. Cupins também, independente se são cupins de montículo ou cupins subterrâneos, que aí tem já um controle bem mais difícil de se realizar, até porque é difícil de identificar que o produtor tem esse problema de cupim subterrâneo, ele não forma aquele montículo, certo? Grilos, gafanhotos, ou seja, são vários os insetos que o inseticida registrado para a forrageira hoje controlam. Lembrando que insetos sugadores ou raspadores, como é o caso de percevejo, e lagartas ou inseticida registrado para a forrageira não controla. Então, é só formiga, grilo, cupins, gafanhotos, ok? Depois de todo esse leque de opções, ou seja, a gente vê que tem sementes puras, tratadas, escarificadas, tratadas, encrustadas, qual seria a eficiência dessa semente tratada, escarificada e encrustada. Se a gente comparar uma semente encrustada com uma semente hoje a mais comercial é a VC50, que o pessoal gosta bastante. Então, se a gente for fazer um comparativo considerando a mesma quantidade de sementes, 8 kg por hectare, então, fazendo aí uma simples conta por hectare, a gente depois chega no índice, não vou detalhar toda essa conta, mas o que a gente vai ter utilizando 8 kg de sementes por hectare de uma semente de valor cultural 50, seria aproximadamente 57 sementes por metro quadrado. Ao passo que jogando a mesma quantidade de uma semente encrustada, série Gold ou Gold+, nós teremos aí aproximadamente 37 sementes por metro quadrado. Ah, mas espera lá, então compensa utilizar VC50 porque eu estou jogando 20 sementes a mais por metro quadrado, só que lembrando que o que o produtor está comprando, realmente, são sementes, mas qual é a finalidade dessa semente? A finalidade é formar um pasto ou formar palhada. E nessas condições, a gente tem que continuar essa conta, não simplesmente parar aqui, falar, não, eu quero essa porque vai ter mais semente e vou estar melhorando. Não, porque são vários outros fatores que podem afetar negativamente e fazer com que essas sementes não gerem uma planta no campo. Então, um dos fatores, por exemplo, que a gente fala são as possíveis perdas que nós podemos ter aí na área, primeiro é o ataque de aves. Aí, quando eu falo aves, engloba também roedores. nesse estudo aqui, por exemplo, constatou que houve um prejuízo, uma perda de semente de 10, 50, e em alguns casos até de 100%. Ou seja, tudo que ele distribuiu, ele perdeu 10%, 50% ou 100%, ou seja, perdeu tudo. Certo? Então, quem tem problemas com ataque de pássaros, roedores, realmente precisa tomar alguns cuidados. não são todas as tecnologias que nós orientamos, que nós recomendamos, porque, obviamente, vai ter o ataque dessas sementes, independente de ela estar ou não tratada. Certo? No caso de formigas, por exemplo, aqui um estudo realizado sobre a taxa de carregamento. Isso aqui não é taxa de corte das plântulas, mas sim de carregamento das sementes para dentro do olheiro. E aí, a gente observa que uma semente nua convencional, houve uma taxa de carregamento acima de 40%. E uma semente tratada com inseticida, houve uma taxa de carregamento próximo aí dos 30%. Ah, mas espera lá, então a semente tratada com inseticida, ela, ainda assim, ela pode ser carregada? Pode. Por quê? Porque para a formiga se contaminar, entrar em contato com o ingrediente ativo que está presente na semente, assim como outros insetos, ela precisa entrar em contato. E ela só entra em contato justamente carregando essas sementes. Só que a partir do momento que ela identifica ou que o produto químico que está aderido ali na semente, o ingrediente ativo, começa a exercer o seu papel, a sua função na colônia desses insetos, aí eles já interrompem o carregamento. Por isso que houve essa redução. Agora, e sementes incrustadas? Sementes incrustadas, pessoal, já tem uma taxa de carregamento que não chega a 1%. Mas não por conta de estar tratada ou não, é justamente pelo material de recobrimento que nós utilizamos, que é uma mistura de vários materiais minerais. Então, não há a adição de um material orgânico, por exemplo. São materiais minerais aderidos na semente através de uma solução adesiva. Então, esses materiais minerais, quando chega uma formiga, cupim, grilo, ele na verdade identifica aquela semente incrustada como se fosse um torrão, um torrão de pedra. Ele está enxergando um torrão de pedra, não está enxergando o que tem dentro, ele está vendo simplesmente a estrutura externa. E ali, a estrutura externa é um mineral, como qualquer outro torrão, outro material. Então, por isso que a taxa de carregamento é, sim, nesse caso, bem mais reduzida. Um exemplo aqui, às vezes o pessoal fica descrente em relação a formiga, cupim, não é possível causar tanto estrago, porque normalmente esses insetos, eles trabalham à noite, quando a gente está, normalmente está na nossa casa, repousando, só que olha a quantidade de insetos que podem ter aí uma colônia. Agora, você imagina isso aí trabalhando dia e noite. E aqui ainda, a gente tem um, vamos dar um desconto, porque nós estamos falando de uma pastagem já estabelecida. o ataque de cupins numa pastagem já estabelecida. Agora, imagina esse ataque numa área que nós acabamos de distribuir semente. Com certeza, o estrago seria muito maior. Certo? Então, se a gente for considerar todas essas possibilidades, essas perdas, a gente continua aquela conta. Então, a gente sai de 57 sementes por metro quadrado contra 37 da semente incrustada, só que se a gente considerar potencial carregamento, não corte, só o carregamento na ordem de 40%, mais ataque de aves e roedores que gira em torno de 10% e considerando outras intempéries climáticas, aí sim, mais relacionadas ao clima, lembrando que quando a gente compara uma semente convencional, uma semente nua com uma incrustada, a germinação, o processo de germinação da semente nua, as condições que ela possui para germinar são as condições que o solo disponibiliza. Já a incrustada são as condições que o pellet, que o material de recobrimento fornece e ali nós temos macro, micronutrientes que auxiliam bastante nesse processo inicial de germinação e desenvolvimento da planta. Então, melhorando aí a possibilidade de ela gerar uma nova planta e lembrando que as sementes incrustadas, elas foram escarificadas. Então, aquela meia grana, aquela semente mal formada, ela foi eliminada. Por isso que a germinação é maior. Então, se a gente considerar todos esses fatores de perda e multiplicando pela germinação, nós teremos muito mais plantas por metro quadrado jogando oito quilos de uma semente incrustada do que jogar os mesmos oito quilos de uma semente de valor cultural cinquenta, que aí gira por volta de quinze plantas por metro quadrado. Aí, justificando que o que importa não é tanto a quantidade de sementes que está sendo distribuída, mas a eficiência que as sementes têm de realmente gerar uma planta no campo. Certo? E depois que a gente abordou todas essas possibilidades, todas essas tipos, qualidades de sementes, obviamente, como a gente comentou quem está nos acompanhando desde o início, nós temos diferenças, seja nas tecnologias de ponta como nas sementes convencionais. Então, vamos fazendo um breve relato aí, a comparação desses tipos de semente que nós nos deparamos. no caso de uma semente de valor cultural 50, vocês acreditariam que todas elas são iguais? Na verdade, não, pessoal. Porque uma empresa idônea, ela vai, para vocês entenderem, uma semente de valor cultural 50, ela vai ter aproximadamente 60% de sementes puras, que, inclusive, para a braquiária brisanta, é o padrão mínimo. Então, as sementes abaixo de 60 não podem ser comercializadas. Então, ela deve ter pelo menos 60% de sementes puras. Certo? Ou seja, numa sacaria de 20 quilos, 12 quilos são sementes puras. Puras, não estou falando de germinação ou viabilidade. Sementes puras. Agora, e os outros 8 quilos? O que pode ser esse material? Uma empresa idônea como a Matsuda, como a gente comentou lá no começo do programa, ela passa para um processo de beneficiamento. E nesse beneficiamento, a gente remove justamente aqueles outros, outras sementes, ovos de inseto, outros materiais e realmente coloca, adiciona um material inerte, que não vai trazer prejuízos para o agricultor. Diferente de outras empresas que não possuem um processo de beneficiamento ou fazem de maneira inadequada, esses 8 quilos pode estar ou pode conter esses outros materiais aí. E, obviamente, que vai gerar uma certa dor de cabeça para quem adquirir essas sementes. Então, mesmo nas sementes de valor cultural 50, pessoal, procurem sempre adquirir de uma empresa séria, de uma empresa idônea, para realmente estar levando aquilo que você está pagando e que o material inerte seja efetivamente inerte e não uma possível dor de cabeça futura para você. agora, assim como a semente de valor cultural 50, as encrustadas também são todas iguais, como a gente comentou, a gente não pode generalizar. Aqui nós temos as sementes da série Gold, a série Gold Mais, a série Gold Star, ou seja, como a gente observa nas imagens, são sementes que foram encrustadas, que foram revestidas, de alta pureza, escarificadas, tratadas e tudo mais. Agora, essas sementes que a gente acompanha aí na tela, são sementes top, de última geração, com o que há de melhor em recobrimento de sementes. Agora, a gente pode falar isso desses outros exemplos? Com certeza não. Então, a gente não pode generalizar sementes encrustadas como sendo tudo igual, porque há muitas outras diferenças que podem estar trazendo também dor de cabeça para quem utilizar e através de valores. Está ok? Bom, a gente encerra aqui no AgroCanal. Calma aí, a gente encerra aqui no AgroCanal, está dando nosso tempo, mas a gente continua a transmissão no YouTube. Então, você que está acompanhando a transmissão aqui pelo Agro, pode também acompanhar, então, o desfecho, a finalização desse webinário através do nosso canal lá no YouTube, Grupo Maxuda. Então, para você que está sintonizado aqui com o AgroCanal, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência também e a gente volta a se encontrar na programação do SBA através do Momento Maxuda aqui no Agro. Forte abraço e até lá. Maxuda, quem usa não muda, Maxuda. 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 Então, voltamos aí à continuação, lembrando que, então, quero que fique bem claro que as sementes, não só a BC de valor cultural um pouco mais inferior, mas as sementes puras, inclusive as sementes encrustadas, não são todas iguais. Então, obviamente que tem suas diferenças. E isso, essas fotos, são exemplos no que tange apenas à pureza, ao material que está sendo encrustado, certo? Ou seja, não são apenas sementes, tem torrão, tem palito, tem outros materiais aí que podem estar sendo encrustados e o que é complicado, porque qualquer laboratório de análise, ele não consegue identificar o que tem ali dentro. Por quê? Porque a pureza é feita em relação à presença de pelotas. Uma pelota recoberta é uma pelota pura. Então, realmente tomar cuidado em adquirir sementes aí que realmente tenham qualidade e não outros materiais sendo fornecidos aí, tá ok? Aqui um exemplo do que do teste que a gente fez com várias outras empresas e a Matsuda, a gente pegou aí o peso necessário para fazer a pureza e depois removeu o material inerte. Obviamente, mesmo as sementes da Matsuda, elas possuem uma pureza acima de 98, ou seja, 98, 99, 99.8, 99.9, mas há uma certa quantidade de materiais inertes. A gente não consegue limpar 100% do lote. Não existe equipamento capaz de eliminar 100% do material inerte. Então, sempre tem uma impurezazinha ali. Então, isso daqui, essas fotos são aqueles copinhos de café, de plástico descartável. Então, a gente observa, o que eu quero chamar a atenção para vocês é, olha a diferença na quantidade de material inerte que nós encontramos aí no mercado. Na da Matsuda, a gente vê quase todo o fundo do copinho. Já outras empresas, eles quase encheram o copinho de café, quase chegaram no topo, mostrando aí que o material que está sendo encrustado, às vezes, não são sementes, são outros materiais. Certo? Aí você vê que é muito pouco a quantidade de material inerte que é presente aí nos lotes de sementes da série Gold. Tá ok? E, obviamente, o que também é de suma importância, não só a qualidade, a pureza das sementes, mas a qualidade envolve o que? A formação da pastagem. Ou seja, a gente tem que levar em consideração a germinação. Então, aqui a germinação depois de 25 dias na semente da Matsuda e numa germinação de uma outra empresa. e aqui a mesma avaliação, porém, a primeira leitura que é realizada aos sete dias. Então, a gente observa que a germinação ela é importante porque quanto mais rápida for a germinação, mais rápido será a formação do pasto, mais rápido será a formação de palhada, a cobertura do solo e aí eliminando que outras plantas presentes ali no banco de sementes do solo que nós estamos plantando tenham capacidade de competir com essas plantas pelo mesmo espaço, pela mesma luminosidade, pelos mesmos nutrientes. Então, quanto mais rápido, melhor. E é isso que nós buscamos sempre oferecer nas nossas sementes da série Gold. como a gente comentou são de qualidade altíssima e que pelo contrário em vez de afetar negativamente auxiliam no processo de germinação. Aí, com sete dias praticamente 70% de sementes já haviam germinado. Então, o teste nesse teste que nós realizamos é porque quando a gente fala em como avaliar a qualidade de semente forrageira a gente viu que numa semente convencional os testes para a gente avaliar a qualidade é pureza, determinação de outros sementes, viabilidade e germinação. Certo? Ótimo. Só que quando a gente adiciona um material de recobrimento a gente precisa avaliar também no que esse material na qualidade desse material de recobrimento se ele pode ou não afetar a germinação e se afeta é positivo é negativo então a gente avaliou isso daí e o que a gente nesse primeiro gráfico na parte superior vocês observam que são sementes nuas sem o recobrimento então tem aí além da Matsuda que é o vermelhinho a gente observa que outras empresas chegaram ali na casa do quase 70% também ou seja possuem sementes de qualidade também sementes porém o material de recobrimento acabou afetando negativamente a germinação então a gente observa aqui esses materiais a mesma semente revestida elas caíram aí na ordem para baixo de 40% então é muito pessoal ou seja o revestimento acaba afetando a germinação ou seja uma uma coisa que nós não queremos é justamente o material que está sendo adicionado que possa prejudicar o material adicionado ele tem que sempre contribuir para a germinação das sementes então se a gente fazer uma rápida observação desse lote de semente a gente vê que nas sementes da Matsuda considerando a pureza dessa desse lote tá isso aqui não é geral mas desse lote nós chegamos aí que em 1 kg de semente nós temos aproximadamente 989 gramas de sementes puras ou seja uma pureza de 98.9 com 79% de germinação e aí nós temos o resultado de outras sementes incrustadas disponíveis aí no mercado também com certeza há preços muito menores que os nossos às vezes certo mas o que importa como a gente comentou não é o que a gente quer chegar na conclusão de que não importa o valor pago nas sementes mas na eficiência que ela vai gerar e nas plantas que você vai ter por hectare então se a gente pegar esse mesmo material que a gente acabou de mostrar sobre a pureza e germinação então 1 kg certo desse material quantas plantas ele pode gerar no campo considerando 1 kg de semente então 1 kg de semente a gente observa que tem empresas que 1 kg vai gerar aproximadamente 12.500 plantas 15, 14 o damatsuda nesse lote aí ele vai gerar 35.150 plantas por kg de semente ou seja é muita planta por quê? porque possui alta pureza e o material de recobrimento auxilia no processo de germinação e se auxilia no processo de germinação ou seja germinação alta aí 79% com certeza favorece em gerar mais plantas por metro quadrado agora sim se a gente for considerar o valor que estavam sendo comercializadas essas sementes naquele momento que nós realizamos esse teste a gente chega que o custo para eu ter mil plantas na área não por metro quadrado mas o custo de mil plantas considerando o preço do quilo da semente nós vemos aí que as sementes da série gold que nós apresentamos aí elas são muito mais baratas mas não baratas elas são mais eficientes então às vezes ela pode ter um custo por quilo um pouco mais elevado só que com certeza elas foram muito mais eficientes em gerar planta com isso a gente consegue trabalhar com uma recomendação uma dosagem de sementes realmente adequada uma taxa de semeadura de 6 kg por hectare ela vai formar vai formar porque ela tem uma alta eficiência e essa eficiência condiz obviamente com o custo que o produtor vai ter se ele considerar plantas por hectare e não quilos por hectare certo então voltando a falar aí rapidamente sobre a gold mais é uma tecnologia nova que com certeza vocês irão se deparar aí então todo mundo conhece a série gold a série gold já é renomada já é muito bem utilizada vem crescendo cada vez mais só que tudo que é bom pode ser melhorado a gente segue essa linha de raciocínio não há nada tão bom que não possa ser melhorado e é isso que foi realizado uma melhoria em cima da semente série gold e melhoria no em que sentido melhoramos a plantabilidade melhoramos a resistência do material consequentemente melhoramos a fluidez ou seja tornamos a semente mais eficiente e muito mais fácil de serem manipuladas certo então pessoal o que eu tinha para falar para vocês sobre qualidade tecnologia de sementes era isso espero que tenham gostado aí e pronto aí para responder as perguntas tá ok obrigado Alessandro muito bem pessoal a gente vai começar então com essa parte de responder as perguntas o Manuel está passando para a gente aqui as cinco primeiras que vão levar então um dos kits então são cinco kits no total e essas perguntas lembrando que elas foram elas passaram por uma triagem foram selecionadas também por um profissional do departamento técnico com base na relevância e no conteúdo dessas perguntas então vamos lá Pedrão para a primeira pergunta é do Rogério Vieira Vieira o Rogério Vieira perguntou o seguinte adormência nas sementes seria um dos principais problemas hoje na produção de forrageira adormência hoje nas sementes forrageiras primeiro que elas não são um fator de importância para todas as cultivares então existem cultivares que apresentam uma dormência mais severa e outras que praticamente não tem por exemplo pânico as espécies do gênero pânico hoje chamado megatirsus não apresentam dormência já o midícola dicioneura sim então obviamente quem trabalha no setor ele já tem que levar isso em consideração para que realmente possa no momento da safra estar disponibilizando uma semente que já onde essa dormência ela já foi superada certo então é com certeza é uma preocupação mas isso aí deve ser bem planejada bem estruturada pelo departamento agronômico do setor de sementes a segunda pergunta e que também leva o segundo kit é do Marcos o Marcos Caliani ele faz o seguinte a seleção por cor esse processo de seleção por cor é somente para uma semente que foi escarificada quimicamente Marcos obrigado pela pergunta no caso do seletron não o seletron ele separa por diferentes tonalidades de cores então independente da semente ter ou não sido escarificada não é uma exigência uma necessidade então qualquer semente obviamente que para a gente ter um rendimento do equipamento a gente não vai pegar uma semente com uma pureza baixa com uma pureza de 70% e passar no seletron porque terá muitos materiais inertes ali que ele vai identificar e vai separar então quando nós utilizamos o seletron a gente primeiro faz um excelente um alto beneficiamento uma alta limpeza das sementes e a partir do momento que eles estejam com um índice de pureza alto quando eu digo alto é acima de 90% aí sim esse lote escarificado ou não pode estar sendo passado aí no seletron lembrando que o primeiro kit foi para o Rogério Vieira o segundo para o Marcos Caliani e você que está levando os kits não se esqueça você precisa entrar em contato no whatsapp que está aí na sua tela e a nossa equipe claro vai requerer de você um documento de identidade ali para poder comprovar sua identidade e mandar no seu endereço esse kit o Geraldo de Souza Lopes ele está perguntando o seguinte nesse período de instabilidade hídrica qual o tipo de semente para melhor adaptação pura escarificada ou a gold Geraldo muito boa pergunta realmente está sendo um problema seríssimo aí essa questão hídrica mas o que a gente poderia estar falando para você é que primeiro sempre estar acompanhando as previsões climáticas em órgãos oficiais que sejam confiantes e particularmente eu recomendaria sementes revestidas da série gold por que? porque uma semente escarificada por exemplo realmente ela tem uma germinação mais rápida isso é fato mas essa mais rápido é questão de um dois dias então numa condição onde ocorra uma precipitação nós realizamos o plantio por exemplo no pó houve uma precipitação essas sementes as chances que ela que ela tem de germinar são altíssimas certo? porém como a gente está acompanhando está chovendo hoje fica aí inverno a mais 30 a 40 dias então isso daí pode ser que induz a germinação dessas sementes escarificadas ou puras só que depois essa interrupção acaba matando a hora que ela inicia esse processo de germinação então como a gente comentou que as sementes incrustadas além do material de recobrimento ela tem aplicação de polímeros e isso daí faz com que dependendo da umidade disponível do solo essa umidade não é suficiente para romper essa camada e chegar na semente e induzir essas sementes a germinarem então a gente teria uma certa não garantia mas uma segurança segurança a mais na formação dessa pastagem de maneira que ela vai iniciar o processo de germinação quando ocorrer uma precipitação um pouquinho melhor aí fornecendo mais umidade tendo mais umidade no solo e também no próprio material de recobrimento então uma segurança a mais utilizando sementes encrustadas vamos agora para a quarta pergunta e também o quarto kit dessa rodada de prêmios no finalzinho aqui do nosso webinário a Natália Leite ela está perguntando o seguinte como diferenciar uma semente pirata de uma produzida por uma empresa responsável realmente diferenciar uma semente pirata de uma empresa séria primeiro a gente sabe é preço então se a gente tem um material que a faixa de preço um exemplo gira por volta de 22 25 reais ah eu achei a 10 eu achei a 12 já pode suspeitar e um um jeito fácil também de conhecer empresas idôneas é simplesmente verificar a sacaria verificar a embalagem ali consta o Renazen da empresa pelo Renazen você consegue puxar se a empresa está regularizada no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento agora obviamente empresas piratas elas têm uma embalagem bem simples não possuem registros no Ministério vendem nas famosas Bolsa Branca sem identificação alguma só um carimbo ali então seria uma das formas também de identificar mas obviamente o preço ajuda bastante também bom e a gente vai agora para a última última pergunta do João Silva ele está perguntando o seguinte quando escolher uma semente pura e quando escolher uma semente encrustada João obrigado pela pergunta obviamente a gente falou bastante sobre qualidades de semente então nós temos sementes de valor cultural 50 com uma boa qualidade dentro do seu perfil e nós temos sementes puras também de qualidade aí livre de todos aqueles materiais então obviamente o que determina se qual você deve escolher qual você deve utilizar é avaliar os equipamentos que você tem disponíveis para semeio então se você tem um equipamento que trabalha com uma o foco dele é dispersão de calcário distribuição de adubo como alguns equipamentos aí com o rabicho com sistema de plantio a lanço seria mais indicado uma semente de valor cultural 50 porque aumenta o volume a ser distribuído melhora aí a distribuição a regulagem do equipamento porém lembrando que se for adquirir nós temos por exemplo as semeadoras show show júnior show ILP que elas semeiam tanto sementes de valor cultural 50 como sementes de alta pureza então seria uma opção aí se adquirir um equipamento está dentro do orçamento dentro do seu capital agora aqueles produtores que possuem máquinas de plantio em linha máquinas de plantio terceira caixa ou a vácuo com certeza sementes de alta pureza ou sementes escarificadas sementes encrustadas da série gold bom a gente deixa eu só repetir aqui então o nome dos ganhadores dos kits Rogério Vieira o Marcos Caliani levou o segundo o Geraldo de Souza Lopes o terceiro a Natália Leite levou o quarto e o João Seu levou o quinto kit então não se esqueça você precisa entrar em contato nesse whatsapp que está aparecendo aí na tela e aí a nossa equipe claro vai comprovar sua identidade vai pegar o seu endereço seu contato para poder enviar o kit para você a gente tem aqui mais algumas perguntas mas dando uma uma olhada aqui basicamente elas foram respondidas no decorrer da palestra do Pedro então até aproveitando aqui que o nosso tempo também já está acabando queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas todo mundo que participou parabéns a quem ganhou o kit e esse webinário ele vai ficar também gravado aqui então você pode rever pode pegar uma parte ali que você de repente pegou pela metade eu entrei já estava na metade você pode acompanhar depois a gravação não se esqueça de se inscrever no canal acionar também o sininho aí você vai recebendo todas as notificações dos novos vídeos dos novos materiais postados aqui no nosso canal Pedro muito obrigado pela sua participação a gente agradece aqui o departamento técnico também por estar com a gente em mais um webinário levando informação aos amigos produtores de todo o Brasil obrigado a você Alessandro obrigado a todos que participaram que enviaram suas perguntas espero que realmente esse webinário tenha sido aí de grande valia para o conhecimento de vocês obrigado a gente fica por aqui um abraço até o próximo encontro Matsuda quem usa não muda Matsuda o que é que é com a gente que é a gente Obrigado.